Fala galera aqui do canal, meu nome é César Bianco e eu quero conversar com vocês hoje sobre dois temas. O primeiro é sobre como nós podemos lutar contra a pornografia. A pornografia é algo que tem assolado a nossa geração. Em todos os lugares onde você vai, você consegue ver que você é assolado pela pornografia. É impressionante como no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, em todos os lugares, nós somos assediados em relação a nossa área sexual. Sabe, tanto na questão de coisas pela internet, quanto revistas ou seja lá o que for, nós estamos falando também um pouco sobre a questão das roupas, a maneira como as pessoas se vestem. Existe um espírito de promiscuidade muito grande sobre a nossa geração. Existe um espírito muito grande de lascivia também em meio à nossa geração. E algo que nós como filhos e filhas de Deus precisamos viver é uma plenitude também nessa área, que a área sexual é algo muito importante para nós como cristãos. A primeira coisa que eu acho que é muito importante para a gente vencer, e se você está batalhando com essa questão de pornografia, algo que, ou na tua área sexual também, não só focado na pornografia, mas se você tem batalhado algo na tua vida, na tua área sexual, eu quero te aconselhar que a coisa mais importante que você precisa fazer é estar na presença de Deus. Eu não acredito em um mover de santidade por imposição, mas sim por amor. Não porque simplesmente as pessoas falam e você então fala, não, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo. Sim, nós precisamos ser santo, mas você precisa ter isso enraizado em amor, porque Deus, Ele é aquele que faz tudo em amor, Ele transforma as nossas vidas em amor. Então é muito importante que você esteja sempre na presença com Deus. A primeira coisa que eu diria para você vencer a pornografia, ou então vencer algo na tua área, seja na tua vida sexual, é você estar em intimidade com Deus. Não permita com que os teus erros te afastem cada vez mais de Deus, porque uma das estratégias e das táticas do inimigo sobre as nossas vidas é nos afastar cada vez mais, acusar a nossa vida, apontar sobre nós as nossas falhas e os nossos erros, e com isso a gente vai se afastando cada vez mais da presença de Deus. E quanto mais longe da presença de Deus nós estivermos, mais nós vamos nos afundando naquilo que a gente sabe que não é o ideal e o plano de Deus para nós. Então a primeira coisa muito importante, intimidade com Deus. Deus esteja próximo daquele que pode em amor transformar a tua vida, transformar a nossa vida. É muito importante que você entenda que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Zacarias 4.6 fala isso, nem por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, nós dependemos completamente de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para Ele transformar a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos. Diante dessa nossa sociedade, diante de tudo que a gente tem vivido, é algo que tem bombardeado essa geração. Então esteja firme, alicerçado em Deus, sempre em intimidade e em comunhão, porque isso vai facilitar que você venha a vencer, e você venha a romper então as dificuldades na tua área sexual. E um segundo ponto muito importante também para que a gente venha a conseguir lutar e vencer em relação a esse processo na nossa vida sexual, seja pornografia ou qualquer outra coisa, é nós buscarmos o arrependimento. É um encontro, porque o primeiro ponto é nós encontrarmos com Jesus, ter intimidade com Ele. E o segundo ponto é através dessa intimidade nós buscarmos o arrependimento. Nós precisamos estar sedentos pelo arrependimento. O arrependimento não é simplesmente você saber o que é certo e o que é errado, isso daí é o conhecimento. O arrependimento é quando você muda o teu estilo de vida, você dá 180 graus e você vai para um outro lugar, para um outro ambiente. Então eu quero te encorajar, busque intimidade com Deus e também busque arrependimento. Através disso você vai encontrar o amor de Jesus Cristo sobre a tua vida, e você vai ter forças então para conseguir lutar e conseguir perseverar, e conseguir então ter a vitória em relação a isso. Algo muito importante em relação a esse arrependimento, eu tive um arrependimento muito grande, quando eu tive um encontro com Jesus, e Jesus falou assim para mim, César, você quer orar pelos enfermos? Eu falei, quero. E Ele falou assim, você quer impor as mãos e você quer levar o meu reino? Eu falei, quero. Você quer profetizar? Eu falei, quero. Você quer ver as minhas maravilhas? Eu falei, quero. E Ele começou a falar para mim assim, as tuas mãos precisam ser mãos puras, porque são mãos que vão tocar os enfermos, que você vai impor as tuas mãos sobre as pessoas, você precisa de mãos puras. E aí Ele falou assim, você quer profetizar? A tua boca precisa ser uma boca pura. Você quer então conhecer mais da minha palavra, e ter revelação, e liberar o meu reino? Você precisa ter a tua mente então conectada comigo, você precisa de uma mente pura. Os teus ouvidos que vão ouvir as maravilhas, os testemunhos daquilo que eu estou fazendo, precisa ser um ouvido puro. Sabe? Quando eu fui... Os teus olhos também, Ele falou, quando você então quer ver as minhas maravilhas, você precisa então ter olhos puros, olhos santos. E isso foi algo muito forte, muito marcante para mim, eu quero encorajar você a buscar um encontro com Jesus, que venha transformar a tua vida. O terceiro ponto seria o como. O como tem tudo a ver com o quanto você está gastando de energia, quais são as tarefas que estão te conduzindo para o o quê e para o porquê. Agora, eu quero frisar bastante no porquê. O porquê, você faz o que você faz, é o que sustenta ao longo dos desânimos, ao longo das dificuldades, ao longo de toda a temporada para você chegar no o quê de Deus para você. Eu sei que está um pouco confuso, talvez você vai ter que assistir umas duas, três vezes, mas tudo bem, faz sentido o que eu estou falando. Então entenda muito bem, você precisa ter o teu porquê bem forte. Por exemplo, eu pago todo mês a escola da minha filha, e quando chega o boleto eu falo, poxa, eu podia estar gastando dinheiro com outra coisa, eu podia estar comprando uma roupa nova, eu podia estar programando uma viagem de férias, eu podia estar comprando um carro novo, eu podia fazer tantas outras coisas com aquele dinheiro. Mas eu sempre lembro do porquê eu coloquei ela naquela escola. Eu acredito que ela tem um chamado missionário, que tudo aquilo que ela está sendo, então forjada hoje, vai ajudar ela no futuro. Ou seja, o meu porquê é muito forte. Se o teu porquê não for forte o suficiente, quando vier as batalhas, quando vier então as lutas, vai ficar muito fácil de você desistir. Tenha o teu porquê muito forte, bem enraizado em Jesus. E isso vai te ajudar e vai te fortalecer para você continuar e perseverar no teu chamar. É isso aí, galera. Deus te abençoe.